Hoje eu tô aqui nesse vídeo pra dar algumas dicas de como a gente pode chegar nesse delineado tendo a própria coberta, assim como a minha. Primeira dica é fazer a marcação nesse delineado com os olhos abertos e olhando bem retinho. Vou começar com o lápis bege pra fazer um esboço e já comparar se os dois lados estão parecidos. Faço do cantinho do olho e vou em direção ao final da sobrancelha. Depois disso eu venho com o delineado e eu vou fazendo movimentos bem curtinhos. E vou passando por cima do lápis bege. Quem tem a pálpebra coberta normalmente tem essa pelezinha aqui e o delineado precisa vir por cima dela. Então é normal que quando a gente fecha os olhos ele fique uma escadinha. A gente só vai preencher essa escadinha, mas vai deixar esse formato mesmo, porque aí quando a gente tiver com os olhos abertos ele vai ficar retinho. E aí eu só finalizo aplicando esse delineado pelo restante da pálpebra e vou deixando ele mais fino conforme eu vou chegando no canto interno. Gosto de finalizar com bastante máscara de cins. Estou prontíssima. Espero muito que vocês tenham gostado e que as dicas tenham sido úteis. Um grande beijo e até a próxima.